É isso aí pessoal, terça-feira, 2 de setembro de 2014, Santos, olha o tempo, tá mudando, hein? Chuva, só aqui na ponta da praia, e ali, olha só que legal, a visão, o navio aguardando a entrada no porto, né? Tem os práticos que ficam controlando, né? E liberam a entrada no porto de Santos. Hoje, em dia, foi legal, mas a previsão, realmente, hoje vai ter um tempo meio com chuva aqui na cidade de Santos. Uma noite, a chuva ainda não tá forte, mas as previsões, né, estavam até assustando aí, dizendo que ia cair um temporal, e pode ser que isso aconteça mesmo, ou não chegue aqui na região da Baixada Santista nesta noite, ok? Ali é a Fortaleza da Barra Grande, Santa Amara da Barra Grande, Luizinha piscando, farol indicando, e o vento tá tentando me levar embora. É isso aí pessoal, um grande abraço, e uma ótima noite, uma ótima semana pra você, que está aqui, ao vivo, estamos aqui diretamente de Santos, pra mostrar pra você um pouquinho do dia a dia da cidade, ok? Um grande abraço, e até a próxima!